O Atlético tem que ser muito grato às Copas, foram as Copas que possibilitaram essa mudança de patamar que o clube vem vivendo nas últimas temporadas de um simples coadjuvante do futebol brasileiro, pelo menos tinha sido assim de 2013 até 2017, 2016 acabou sendo um ano ali um pouco melhor mas nada que tenha mudado muito o que o Atlético tinha vivendo, o campeonato brasileiro entre nono e sexto, aí você ganha um Paranense aqui, o Paranense ali Copa do Brasil, nenhuma campanha de muito destaque, mas a partida sul-americana de 2018, onde o clube surpreende de certa forma e acaba levando título A campanha, ela sempre foi muito boa em 2018, a surpresa pelo que o clube vinha fazendo no campeonato brasileiro, era uma campanha realmente aquém do que se esperava Aí você teve a Copa do Brasil de 2019, onde o Atlético ganha de maneira considerável, foi uma Copa do Brasil ali enfrentando os principais times do futebol brasileiro e tudo mais E aí a gente foi se superando, né? O Atlético em alguns momentos ali parecia que não ia dar pra ele, mas acabou que as coisas foram acontecendo E superando os adversários também, você teve a Sul-Americana de 2021, final de Copa do Brasil de 2021, final de Libertadores de 2022 Então assim, esse momento do Atlético é muito mais marcado por campanhas de destaque nas Copas do que campanhas de destaque nos pontos corridos Então assim, o que eu vou falar aqui precisa ser bem compreendido Pra 2023, eu acredito que o Atlético precise ser mais um time de pontos corridos do que um time de Copas Isso não significa focar no campeonato brasileiro, sabe? Eu vou explicar pra vocês, calma, fica aí, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no curso do meu amigo Arno Bach aqui Pega o nosso código pra postar lá na KTO e vambora que esse vídeo é bem legal Qual é a principal característica de um time de Copa e qual é a principal característica de um time de pontos corridos? Pra mim, tá? A principal característica de um time de Copa é ser... Frio calculista Frio calculista Um time Frio calculista é campeão das Copas Por que o Atlético não foi campeão da Libertadores? Porque o Pedro Henrique não foi Frio calculista Sabe? Frio calculista virou quase um termo, né? Por causa lá da série do The Pickbinders Então, assim Em 2019, a gente precisou ser Frio calculista no Maracanã A gente precisou ser Frio calculista pra fazer a remontada contra o Grêmio A gente precisou ser Frio calculista no Beira Rio Em 2018, a gente precisou ser Frio calculista contra o Bahia A gente precisou ser Frio calculista demais contra o Barranquilho Sabe? A gente precisou ser Frio calculista contra o Palmeiras Contra o Estudiantes, contra a Libertana, Libertadores de 2022 Então, assim Se o time é Frio calculista Ele consegue enxergar todos os cenários Que um campeonato de mata-mata te apresenta O campeonato de mata-mata Ele te apresenta cenários diferentes do campeonato de pontos corridos Ele te apresenta uma carga emocional muito maior E quando você tem essa carga emocional muito maior Você precisa saber lidar com ela Você precisa estar ali estável De maneira suficiente Pra lidar com uma carga Que é difícil de lidar Vamos ser sinceros É uma carga que é difícil de lidar E o Atlético, ao longo dessas temporadas Se mostrou um time maduro nesse aspecto O Atlético, ao longo das temporadas Se mostrou um time que sabia Passar pelo melhor momento E garantir o resultado nesse melhor momento Mas também sabia lidar nos momentos mais difíceis Aquele 3x0 contra o Flamengo no Maracanã O próprio confronto contra a Lideu Sabe? Os confrontos contra o Fluminense Contra, porra, Bahia Contra Penharol, na Sul-Americana de 18 Era um Atlético que em vários momentos Parecia que ia deixar algumas classificações e escaparem Mas não Conseguia se manter firme Conseguia se manter estável E assim É uma característica muito importante O Atlético não tem que abrir mão Dessa característica em 2023 Eu acho que é uma característica Que faz o Atlético Ser um time maduro Ao ponto de ter essa mentalidade vencedora E tudo mais Mas A principal característica Dos pontos corridos E eu acho que a gente viu muito isso Com o Palmeiras e do Abel Ferreira esse ano É a estabilidade E eu acho que a temporada do Atlético 2023 Ela precisa ser uma temporada mais estável O que eu quero dizer com isso? Bicho, quando a gente fala de uma temporada mais estável A gente fala de uma temporada Onde o time Não passa por tantos altos e baixos A temporada 2022 do Atlético Ela foi uma temporada de altos e baixos Eu não quero ano que vem Ter o início de ano Que a gente teve esse ano Gente Faz uma breve retrospectiva O que foi o campeonato paranense do Atlético? Foi horroroso O que foi a disputa da Recopa? Beleza O Atlético até conseguiu ser competitivo Mas era muito claro Que o Palmeiras ia ser campeão Na minha percepção assim Em nenhum momento A gente chegou a ameaçar o título do Palmeiras E para um time que sonha ser cada vez mais forte É pouco Assim O Filipão chegou muito cedo ali no campeonato brasileiro Mas O que foi a temporada do Atlético Depois que o Filipão chegou? Foi super positivo No momento que o Filipão chega Até a semifinal da Libertadores contra o Palmeiras Foi super positivo Super positiva mesmo Alcançando ali 65, 70% de aproveitamento Tem alguns momentos até o 80% Sabe? É um time que foi se superando nas competições mata-mata E quando a gente imaginava que o Atlético Ia ter uma reta final de temporada tranquila Aconteceu a queda de novo E a gente ficou se perguntando Cara, o que acontece com esse Atlético? Perdendo pontos fáceis Tropeçando contra times fracos O que acontece com esse Atlético? A gente ficou se perguntando Então, assim É muito ruim passar por esse processo de instabilidade O Palmeiras Como foi o Palmeiras no Campeonato Brasileiro? O Palmeiras foi uma linha, sim Algumas pequenas oscilações Mas foi Pensa no Rio, né? Não tinha zondinhos no Rio E eu acho que o Atlético busca É um desafio, assim, do Paulo Turra Querendo ou não ser mais estável E como o Atlético pode ser mais estável? Eu acho que vai muito mental, sabe? Vai muito mental Primeiro ponto que eu acho que essa temporada A gente já começa com o time E um elenco mais completo de início Eu acho que isso é muito importante Quando se pensa em instabilidade, sabe? A gente não vai ter um time muito bom em um momento Um time muito ruim em outro momento A gente vai ter um grupo mais parecido Óbvio Que no Campeonato Paranense X ou Y Vão acabar sendo poupados E tudo mais Mas eu acho que o grupo Ele vai ter um nível Assim, mais retilíneo ao longo da temporada E eu acho que isso é fundamental Eu acho que a gente vai ter nossas referências Já no começo da temporada E eu tenho certeza que a maioria vão até o fim da temporada Porque ano passado eu acho que algo que fez muito falta Foram essas referências Chegou o Fernandinho, o Thiago Espero que não passe por um processo de lesão Como passou ano passado, sabe? E o Atlético ano passado Teve um momento que ele olhou assim E ele não tinha os seus três principais pilares Lá de 2021, né? Que acabou sendo o Nicão Santos e o Thiago Leandro Teve o momento mais crítico da temporada O Atlético não tinha ninguém Então era um Atlético com treinadores assim Que a gente questiona a qualidade E treinadores que assim Não conseguiram dar a resposta Que a gente imaginava Mas também não tinham essas referências Aí se tu parar pra pensar outros pontos Que eu acho importante Eu acho que definir um modelo de jogo Eu acho que a gente De certa forma está próximo De definir esse modelo de jogo E executar bem esse modelo de jogo Não é só definir esse modelo de jogo Porque eu acho que O grande ponto do que aconteceu em 2022 Foi um modelo de jogo Foi quase que instaurado No meio da temporada Um modelo de jogo mais simples Um modelo de jogo Que era o possível ali Só que era um modelo de jogo Muito Contraproducente A característica dos jogadores Sabe O treinador queria X Os jogadores E suas características Poderiam oferecer Y Eu acho que Se a gente conseguir chegar Num meio termo Se a gente conseguir chegar Num denominador comum Nessa conversa A gente vai ter Algo mais estável Ao longo da temporada Então é assim É um desafio É um desafio O Atlético vai passar por mais Esse desafio na temporada E eu espero do fundo do coração Que a gente tenha capacidade E sabedoria Enfim Para passar por esse desafio De ser um clube Mais de pontos corridos Sabe Eu confesso que Pessoalmente Eu gostaria muito De ver o Atlético Dando enfoque Ao Brasileirão De pontos corridos Eu acho que Se o Atlético Parar Raciocinar E falar Cara O meu foco É o Brasileirão Eu acho que Ele tem chance De sair muito bem sucedido O Campeonato Brasileiro Ele vem Recompensando Quem dá atenção Quem fica muito Dividido com copos E tudo mais Não tem o retorno Esperado Mas quem dá atenção Para o Campeonato Brasileiro Costuma Sair muito feliz No fim da competição Lá em dezembro Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Tchau